Ele respira uma fumaça com o maior prazer do mundo. Com vocês um dos jornalistas que mais entendem de Fórmula 1, Edgar Mello Filho. Edgar, você é fã de Fórmula 1 só ou de automobilismo em geral? Não, de automobilismo em geral, João. Estou vendo uma coisa muito envolvente, né? A gente... é uma coisa que entra no sangue cedo. Acho que começa com um carrinho de rolemã. E depois você vai desenvolvendo e... Eu acho que a partir do momento que você está vivendo isso, vai encontrar uma opção de dificuldade, João. Eu acho que você começa a gostar mais, mais, mais. É descobrir limites, é descobrir a ciência da mecânica, do montar e desmontar o motor, mexer em transmissão, câmbio, aquelas coisas. Aí começa a coisa de querer fazer andar mais qualquer coisa. Porque você, quando criança, chegou a quebrar muito o patinho para tirar o rolemã para fazer carrinho? Perdi a conta. Muito o patinho. O patinho ficava louco. Rema, rema. Tudo que você imagina, na época, se podia, era sobre roda, a gente já queria melhorar, fazer andar mais, achar uma descida mais íngreme, o rolamento, pôr um maior, para embalar mais. Tudo que... enfim, tudo que viesse relacionado com velocidade, João, e aí começa a mexer. Aí você começa a mexer, mexe aqui. Não, mas se vai... está saindo na curva ali, então vamos melhorar aqui, muda, mexe nos rolamentos, mexe em roda. Você começa a desenvolver, né? Você tem uma formação de piloto. Você chegou a ser piloto, né? Foi. Eu corri durante muitos anos. De que ano a que ano? De 65 a 78. Na época de 60, na década de 60, a coisa foi mais braba, né, Ju? Porque era mais difícil, era na base do amor e... a coisa realmente era muito difícil. Você, que tipo de corrida você fazia? 500 milhas? É, nós corríamos aqui no Brasil, né, Ju? Dentro... Interlagos? É, Interlagos e depois... Fazer 500 milhas de Interlagos e você chegou a correr? Algumas, algumas, mas... A partir de 60 e... de 68. Antes não. Quando é que começou mesmo o automobilismo no Brasil hoje? Eu acho que, bom, a coisa vem antes do nosso Chicolande, né, Ju? Antes do Chicolande? É, vem antes do Chicolande, aí com... com pilotos que antes já vinham da Europa pra cá. Mas eu acho que realmente o grande impulso começou a pintar depois da época, junto com o Chicolande. Eu acho que ele foi que criou esse clima, porque aí com ele vieram grandes nomes da Europa na época. No Volare. Exatamente, Pintacuda, Helenice. Eu acho que é aí que a coisa começou a ganhar, realmente, começou a ganhar destaque. No Volare que teve um incidente, foi uma vez que quebrou o volante e ele acabou dirigindo o carro... É, o no Volare sempre teve coisas incríveis. Segurando na munheca, era um... Ele sempre teve coisas incríveis. Maluco. Ele foi, inclusive, quando ele correu de motocicleta e... aí embora o motociclismo não é uma área das mais especializadas pra mim. Mas, como eu sempre gostei, me envolvi também um pouco no motociclismo, a gente acompanha. O no Volare, uma vez todo quebrado, foi colocado gessado numa motocicleta. Todo quebrado, ele se quebrou no treino de sábado, foi gessado, foi gessado na posição, gessado no tronco, nas pernas, na posição, porque ele tinha mobilidade nas mãos e nos pés. Então, gessaram... O resto era um gesso em cima? Era um gesso. Puseram ele em cima da moto e ele foi e ganhou uma prova, isso acho que em 42, ou 44, por aí, nessa época. Isso era no tempo de Edgar Soares já não, né? Era, 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 na época do meu pai Soares. Meu amigo de Edgar Soares, grande campeão, né? Exatamente, ganho campeão brasileiro. Eu estou pedindo a Edgar pra dar uma entrevista aqui, ele não quer, nem vou... É, mas com muito jeito você conhece, porque ele tem histórias incríveis pra contar de motocicleta. Ele realmente sabe tudo de motociclismo, Jô. E o que me impressiona é que naquela época, as pessoas corriam, o capacete... Era um corinho. Era uma toca. Era uma toca. Uma toca de couro. Você vê como evoluiu isso, né, Jô? Hein? Você vê como evoluiu. Por isso que quando as pessoas pedem uma comparação, eu acho que não dá pra comparar. Você tentar comparar um Fanjo com o Senna, com o Emerson, com o Piquet, com outros grandes pilotos que passaram, eu acho que cada um foi grande na sua época. Porque você vê, quando você fala em 280 km por hora, 300, hoje, Jô, nós não podemos esquecer que em 50, 52, os carros também tinham isso de velocidade final. As Mercedes, as três Mercedes lá. Exatamente, as flechas de prata, as Mazeratis, as Ferraris. Porque elas tinham aquele freio... Mas imagina... Aerofólio que levantava, aquele freio aerodinâmico. Não, porque você imagina com aquelas rodas finas, com os pneus estreitos, com freios que sabe lá Deus quando paravam, mas tinha essa velocidade final. Hoje não, hoje é tudo dentro de uma tecnologia fantástica, de uma técnica. Hoje tem célula de sobrevivência, aquele macacão à prova de fogo, capacete à prova de impacto com água dentro pra melhorar o problema de deslocação, de gravidade, gen, curva, e os caras tinham corinho... Comunicação, comunicação o tempo todo com a... Com boxe, através de rádio, enfim, Jô. Mudou muito, quer dizer, então por isso que eu acho que agora nós estávamos na Austrália e o Fanjo foi porque foi 500 grandes primeiros de Fórmula 1 na Austrália. E o Fanjo estava lá, com 80 anos de idade, lúcido. Então, fez uma entrevista lá coletiva de 20 minutos, depois ficou sentado 4 horas e meia contando histórias de corrida e automóvel pra gente. Então foi uma coisa alucinante, Jô, porque se imagina que esse homem tem de história pra contar das coisas que passaram. E eu tenho a impressão que o primeiro acidente do Fanjo, ele veio sofrer agora, aos 80 anos de idade, lá em Adelaide, que deu uma escapada lá com a flecha de prata, não sei o que que aconteceu lá, perdeu o carro, o carro deu uma saída e bateu lá no guardeiro. Com 80 anos. Com 80 anos de idade. Mas, lúcido, querendo se pegar com o outro, com a Alfa Romeo do Farina, que estava na frente, querendo se pegar a qualquer custo, acabou. E nós brincamos com ele, quer dizer, ele veio bater aos 80 anos de idade, depois de ganhar cinco campeonatos do mundo. Então, esse envolvimento que a gente tem com automobilismo, Jô, é uma coisa antiga, né? É uma coisa que vem, quer dizer, toda a fase que eu corri de automóvel, os dois campeonatos brasileiros que eu ganhei, os dois com muita luta, mas também com a ajuda de amigos, porque nem tudo, embora você encontre muita dificuldade, você encontra, às vezes, amigos que te dão uma mão, uma coisa que ajuda aqui. Já depois, na década de 70, que a coisa já ficou mais profissional. Aí você já começa a ganhar pra correr, você já tem, já faz contratos com equipes, já guia pra equipes de fábrica. Depois eu fui trabalhar na General Motors, fiquei cinco anos lá, na engenharia de motores, também trabalhando no desenvolvimento, com o engenheiro Beccarty. Enfim, tudo isso vai fazendo com que você fique cada vez mais paralelizado. Quando mudou a época do automobilismo romântico... Exatamente. Acabou o lenço no pescoço, Jô. Ô Edgar, eu queria perguntar a você, como é que, de repente, de piloto, você passou a radialista? Jô, quando eu ganhei o meu primeiro campeonato brasileiro, em 74, com uma categoria que depois, em 78, mudou de nó, passou a chamar Stock Carp, ele já teve uma coisa de marketing, já sofisticou. Mas em 74 ainda não, chamava-se Divisão 3, Classe C, que era o Zopalas, com uma preparação livre e tal. E a gente, quando eu ganhei o meu primeiro campeonato, em 74, veio, o campeonato acabou em dezembro, então veio o convite, por parte da própria Rádio Bandeirantes, através do diretor artístico na época, Hélio Ribeiro. Eles estavam procurando alguém porque eles iam começar a transmitir Fórmula 1, olhando o lado comercial. Até então, apenas uma emissora fazia. E a Bandeirantes, então, tentou esse segmento. E eles não queriam um comentarista de futebol. O narrador até poderia ser. Mas, como era uma coisa muito técnica e complicada, e precisava destrinchar isso para o público, eles começaram a procurar as pessoas envolvidas que tivessem, conseguissem passar exatamente essas complicações, essas variáveis do automobilismo. Então, nós fizemos um contato e foi feito num grande prêmio da Argentina, em 75, e depois até a coisa foi bem, quer dizer, deu um bom retorno, então já fizemos o Brasil. No Brasil, quer dizer, foi aquela dobradinha, quando o nosso Carlos Patti venceu, o Emerson foi segundo, o retorno foi bom, e eu estou lá há 15 anos fazendo automobilismo. E como é que se faz automobilismo pelo rádio? Hein? É uma coisa incrível. Que narra a coisa. Entrou na curva, saiu, desgarrou. A narração, normalmente, é feita por um locutor. E hoje, nessa fase, eu estou trabalhando com o Éder Luiz, já trabalhei com outros locutores também. Em épocas diferentes, em 75, era o Flávio Araújo, um locutor da época, muito versátil também. Depois, Oscar Ulisses, J. Júnior, outros locutores foram passados. E hoje, eu trabalho com o Éder. Então, eu cuido mais da parte técnica, Júnior, da parte de mastigar as coisas e passar o que está acontecendo. A narração é feita dentro das variações, mas, às vezes, Júnior, acontece das coisas, por exemplo, o Ayrton abre 10 segundos, o segundo colocado também abre mais 5 do terceiro. Então, você precisa tentar passar outras coisas, contar outras histórias, outras coisas que aconteceram, para preencher. Porque nem todos os grandes prêmios são competitivos. E você tem que estar mais ou menos pronto, porque eu me lembro que num grande prêmio do Canadá, uma vez, nós tivemos uma batida na largada, lamentavelmente, o rapaz morreu, perdeu a vida, porque bateu num carro parado do Pironi. E nós ficamos, o grande prêmio demorou 2 horas e 15 minutos para ser recomeçado. Eu fiquei contando histórias, cantando histórias. 2 horas e 15 minutos, voltando ao automobilismo 40 anos atrás, até para preencher, porque de repente foram os comerciais e aí? A linha já está aberta, o canal está aberto, o Embratel já abriu tudo, então, nessa hora você precisa ter um pouquinho... É, toca contar histórias. Você sabe como é que... Qual é a média? Porque a gente ouve falar nos salários do Senna, dos salários do Post, do Piquet. Qual é a média do salário do piloto de Fórmula 1? Jô, isso é uma coisa meio difícil, que é muito particular, é muito fechada, ninguém conta nada, até por problemas do... Mas não são todos que ganham 10, 15 milhões de dólares. Não, não, não. Você vê que a maioria muda rapidinho para Mônaco, rapidinho. Quando muda para Mônaco, que a coisa... É, já passou daquele nível, né? Então, mudou para Mônaco... Não, está bem, está mandando em Mônaco, aí já sabe que o cara já está... Paraíso fiscal, então, aí é... A maior concentração de Rolex de ouro por metro quadrado. Então, ele mudou para lá e... Você avisar isso para o pessoal que fica saltando aqui? É verdade, eles estão no lugar errado, né? O pessoal que fica saltando aqui e levar tudo para Mônaco, deixar os nossos relógios em paz. É verdade. É verdade. É verdade, é você que o diga, né? Podemos contar essa história juntos. Bom, então, mas o que se diz é que realmente... Bom, existe uma... A maioria deles pagam. A maioria. A maioria paga. Mas aqueles... Paga para correr? Paga, paga, paga. E arranjam essa grana de quem? Paga, toma. Muitos têm. Pelo sobrenome, você já mais ou menos coloca, você já separa os que têm e os que não têm. Você vê um Paulo Barilla, que é a quarta fortuna da Itália. Chega lá, quanto custa? Dez, quinze milhão. Ele paga. Paga para correr. Dois, três milhão. Ele paga para correr. Como muitos outros pagam. Agora, aqueles sete, oito, dez pilotos, existem uns quatro ou cinco que ganham bem, quatro ou cinco que ganham bem, que eu diria que estão acima dos dez milhões de dólares. Outros três ou quatro numa faixa de cinco milhões de dólares e o resto paga, João. O que teve o Nanini, que teve o braço bem plantado? É um piloto que paga para correr? Não, né? O Nanini começou pagando. Depois, ele, por força de muita amizade com o Giancarlo Minardi, que era até um filho para o Minardi, foi para a equipe do Giancarlo, ali começou a mostrar resultado, aí pulou para a Benetton e já na Benetton ele vinha, já numa faixa boa, porque era um piloto que vinha evoluindo, foi ganhar o primeiro grande prêmio dele em 89 no Japão, depois da desclassificação do Ayrton, mas que esse ano já vinha conseguindo grandes resultados. Mas era um piloto muito bem cotado e tinha feito um bom contrato para mais um ano, quando infelizmente aconteceu esse acidente. E a briga com Ayrton Senna e Piquet, como é que é? É impossível uma amizade durar muito tempo no chamado circo? Hoje está muito difícil, João, porque... Prosto com o Ayrton Senna... Hoje a tendência, eu acho que é piorar, João, porque você vê o Ayrton, o Ayrton tem um relacionamento com três ou quatro pilotos, relacionamento assim. Porque até a amizade hoje na Fórmula 1 fica mais difícil, pelo problema não só da competição, mas também do acidente. Isso já de algum tempo também vinha, nós mesmos, eu também evito muito o contato com os pilotos, porque, por exemplo, eu presenciei alguns acidentes com pilotos que a gente tinha algum contato, mesmo que profissional, mas de repente você acaba criando carinho pela pessoa, pela maneira dela te receber e foi o caso do Vila Neve. Eu, na época, quando ele morreu em Zolder, em 82, eu estava, era uma curva dupla de alta para a direita, de alta velocidade, curva acima de quinta e sexta marcha, né? Curva de 260, 270 por hora. Eu estava na primeira e ele bateu na segunda, que era o segmento, ele bateu no carro do Maso, voou, o Ferrari se desmanchou, ele foi jogado fora. Tanto que quando eu corri, eu fui, acho que o terceiro ou quarto, a chegar no momento do acidente e o capacete tinha sido arrancado. E ele sempre foi uma pessoa que, embora eu nunca tinha tido uma amizade, um relacionamento de... mas sempre a gente se encontrava, conversava, ele falava, ele era muito atencioso. Em Imola, por exemplo, ele ficava na van da... ele tinha uma van com os dois filhos e uma mulher, na saída, o nosso caminho para ir para o estacionamento, para voltar para o hotel, e sempre tinha ali um cafezinho quente, ele contava alguma coisa e você acaba se relacionando. Quando ele morreu, e assim foi com o Peterson, com outros... Hoje em dia morre-se menos na F1, né? Muito menos, Jô. Porque a proteção é muito maior. Muito menos, exatamente, os autódromos, as seguranças, as caixas de briga. E a batida do Senna Composto, o que você acha ali naquela largada... Do Japão. Do Japão. Olha, você tem algumas maneiras de interpretar o que aconteceu. Na realidade, a situação, naquele momento, a situação de campeonato, Jô, não permitia que o Prost fizesse o que fez. Porque o Ayrton, na realidade, o Ayrton não tinha nada a perder. Então, o Prost, sabendo, se ele quisesse tentar interceptar a trajetória do Ayrton, ele já, por um favorecimento muito estranho da FISA, porque a FISA, em três oportunidades desse ano, Jô, ela mudou a posição do pole. E o Ayrton, quando chega já na quinta-feira, ele já pede, quinta-feira, antes das provas de classificação, ele já pede para trocar. E eles, em três oportunidades, mudaram a posição do mais rápido. Põe para o lado limpo da pista. Estranhamente, no Japão, eles não quiseram mudar. Então, o Ayrton saindo do lado sujo, mesmo na pole, ele patinou mais. E o Prost se aproveitou. Só que o Prost demorou para mudar de trajetória. O Prost tentou uma trajetória no momento em que o Ayrton já vinha para ultrapassar. Quando o Prost deixou a porta aberta, o buraco, o espaço. E você não pode deixar um buraco, um espaço, por menor que seja para um piloto como o Ayrton. Para nenhum deles, para Piquet, para Berger, para Manson, porque eles vêm. Então, naquele momento, e quando você vê, por exemplo, a câmara on board, aquela câmara que vai ligada no carro do Prost, você percebe que ele sai, a curva vem, ele olha para a esquerda, você vê a movimentação do capacete, olhando para o espelho da esquerda. Quando ele vira a cabeça e vem para o espelho da direita, ele leva o braço. Como se ele visse o Ayrton, até porque depois, no quadro a quadro, você vê que o bico do McLaren já está aqui do lado. Ele já teria que ter visto o bico, Jô. Porque você tem que estar ligado, a sua área periférica de visão, na Fórmula 1, tem que estar ligada a mil, Jô. Você tem que imaginar, o que você não vê, você tem que imaginar. Mas você acha que ele teve a intenção de, ele achou, por acaso, que poderia tirar o Senna da corrida e ele continuar? Não, né? Numa batida dessa, ninguém sabe o que acontece, né? Se ele fez isso, ele subestimou o Ayrton. E ele jogou fora um campeonato que ele podia até disputar na Austrália. Porque o Ayrton, por mais que acontecesse para o Ayrton... E o Ayrton podia ganhar também lá em Portugal. Claro, podia. Mas ainda que se acontecesse, que o Ayrton saísse, qualquer coisa, o Ayrton ainda tinha Austrália. O Prost só podia ganhar, 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 ganhar e ganhar. Era a única chance para ele continuar no jogo. Então... Foi bobagem de ter tentado. Ele, é, ele deixou um espaço que ele não podia deixar. O Ayrton veio, quando veio, ele vem para dentro e bate, não dá. E Fórmula 1 bate. E ali já estava muito depressa, porque já estava em quinta marcha. Então os carros estavam rapidíssimos. Aí tocou, foi aquilo que você viu. Pareceu um troco. Eu não sei se foi um troco, Jô. Mas se foi... Eu acho que só seria um troco se tivesse o Ayrton na frente e o Prost atrás. Mas se fosse um troco, porque na realidade, Jô, o que o Prost fez com o Ayrton um ano antes, lá, 800 metros mais para trás, na chicane, foi uma coisa absurda. E ninguém fez essa polêmica, ninguém pediu comissão nenhuma, que agora vão inventar uma comissão, é para dar cartão amarelo, para analisar o comportamento de piloto. Mas tem que ser rápido, não é? Para dar cartão amarelo, vermelho, para falar... Imagina, já foi, já pegou outro. Então eles estão querendo criar isso, e isso vai dar muito pano para a manga, porque as pessoas que estão se oferecendo para fazer parte dessa comissão, Jô, não podem. Porque tem par-pri, tem algum envolvimento com fabricantes e recebem. Então não pode. As pessoas que não têm nenhum envolvimento, como é que vão analisar, como é que vão julgar? Vão instalar 150 câmaras para analisar o tiroteio com o salavé? Você vê os três que largam, mas o tiroteio lá atrás, o chega para lá, o da roda, bate com a roda no outro, que lá atrás é um inferno, Jô. Você não imagina o que é a largada quarta fila para trás em Fórmula 1. Os caras vão enfiando pneu um no outro, e pendo aqui, pendo, as caminhadas, batem atrás. Da sexta fila em diante, como é que você chama? Pelotão da merda. Pelotão da merda? É, mas é, da sexta fila para trás, é, Jô. Então, eu acho que o pró subestimou, né? E aí ele acabou, eu não sei, Jô, se foi troco, eu ainda acho que foi bem dado. Porque ele estava precisando levar. O Prost, ultimamente, e ele me decepcionou muito nesses últimos quatro anos, porque ele realmente vem tendo um comportamento, não sei se por pressão, que de repente ele vem jogando o mundo em cima do Ayrton. E não é bem por aí. Quer dizer, o Ayrton tem coisas espíritas, que é uma coisa fantástica, e ele é um monstro, e você tem que aceitar isso. É a grande ameaça. É, e é verdade. Então, o Ayrton tem coisas incríveis, eu vi coisas incríveis do Ayrton, que não dá para você acreditar, porque o que você viu em outras épocas, com outros pilotos, como foi o caso de Hinde, de Peterson, do próprio José Carlos Patti, que era outro fora de série, foram coisas... Mas o Ayrton realmente faz coisas que você não acredita pelas circunstâncias. Quer dizer, ele consegue, com uma super concentração, ligadíssimo, prova disso foi a classificação de Mônaco de 88, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. A prova de classificação de Monza de 89, quando ele calou 100 mil pessoas que estavam no autódromo, faltando um minuto para acabar, os caras já comemorando a Ferrari na primeira fila. E você imagina que é italiano comemorando a Ferrari na primeira fila. E, de repente, faltando um minuto, ele calou essas 80 mil pessoas. Foi uma cena tristíssima para eles, mas uma coisa incrível, porque tudo levava a crer que ele não conseguiria melhorar o tempo do Berger, que era da Ferrari naquela época, que era a pole. E ele abaixou um segundo o tempo do Berger naquela última volta, e era a única, e era só aquela, pelo excessivo poder de concentração dele. Então, eu acho que os brasileiros, de um modo geral, você vê o segmento, nós já estamos com sete títulos, Jô. São sete títulos de Fórmula 1 que o Brasil já ganhou, quer dizer, que vem do Emerson, que foi outra figura incrível, que está aí ganhando na Fórmula Indy, se mostrando em forma. Mas, a gente tem essa possibilidade de ir no rádio, Jô, como você me perguntou agora há pouco, de passar muito mais detalhes, muito mais coisa, muito mais informações. Informações, que você vê, nós começamos uma hora e meia antes do Grande Prêmio. Uma hora e meia a gente já está falando, abre o microfone para ouvinte, ouvinte liga, pergunta, dá para você passar tudo o que aconteceu na sexta, no sábado, dá para você, durante a transmissão, cada detalhe que acontece, você pode voltar o que aconteceu na sexta, acrescentar uma coisa, passar ainda notícias de movimentação, de trocas de pilotos, de equipamentos que vêm, quem vai trocar, quem vai para onde. O rádio te dá essa possibilidade, quer dizer, você termina, nós ainda temos ainda mais 20, 30, 40 minutos para analisar o que aconteceu com cada um, você ainda tem possibilidade. O rádio foi feito mesmo para falar muito. Exatamente. Fala, 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 dá uma... a gente dá vontade de falar, é engraçado. Essa é a grande vantagem do rádio ainda hoje, pelo menos na Fórmula 1, que você tem o recurso, Jô, de poder dar N informações, de passar N informações, que, infelizmente, a televisão, ela começa, corta, dá largada, passou o Grande Prêmio, terminou, saiu, mostrou a champanhe e saiu. E você no rádio tem, traz maté, traz a fala dos pilotos, quer dizer, é o recurso que você tem. Então, eu acho que com os resultados que os brasileiros estão conseguindo, Jô, isso está favorecendo, está abrindo espaço para o rádio e eu tenho certeza que o Ayrton, pelo menos, mais três títulos ganha. Edgar Mello Filho, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui comigo. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo.